Olá, meus amigos nutri-alimentados! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui novamente para gravar um vídeo falando desse vegetal, desse legume aqui, que é o goiá. O goiá é muito comum aqui, não é o ano todo que você encontra ele nas quitandas, nos mercados aqui, mas agora está na época de ter. É... parece aquele melãozinho de São Caetano, né? São Caetano, né? No Brasil, pessoal, parece muito com aqueles que ficam pendurados na cerca, só que vocês veem que é tamanho gigante, tamanho de um pepino, mais ou menos, tá? Isso aqui é muito, muito, muito bom para a saúde, ok? Então, os japoneses comem muito isso, ele é bem amargo, né? Eu fiz uma postagem aí na nossa página do Nutra Alimentados, muita gente, até me admirei, tem muita gente, gente muito brasileira que falou que come, que gosta, né? Teve um lá que falou assim, nossa, com tantos benefícios que ele tem, eu vou ficar imortal se eu comer ele, né? Então, é... por exemplo, a gente geralmente faz refogado, come com shoyu, tem, cada um tem a sua receitinha de fazer. Então, eu vou ensinar para vocês como vocês fazerem ele em conserva, tá? Então, aqui a receita que eu vou dar dessa base aqui de conserva é a base de picles americano. Então, ela vai dar um gostinho diferente, tá, gente? Muitas vezes a gente acha que conserva é colocar tudo dentro de um vidro, colocar água, colocar vinagre, colocar azeite, sal, temperar, pôr tudo cru e fecha e pronto, acabou, virou uma conserva, tá? Não é bem assim que funciona, ok? Tem todo um procedimento para fazer, uma higienização. Isso daqui é ótimo também, ó, gente, para quem quer vender, tá? É uma ótima oportunidade. Isso daqui você pode fazer com pepino, né? Só que se você for fazer com mini pepinos, você faz com ele fechado. Agora, se você for fazer com pepino aberto, você tem que tirar a semente e tudo mais, tá? Então, essa dica aqui eu vou fazer para que vocês possam ter o goiá aí por mais tempo, né, aí na casa de vocês, para dar de presente para um amigo que gosta, para um amigo que, de repente, está fazendo um tratamento de câncer, que está fazendo com alguma, está com alguma doença, assim, sente dor no estômago, então ele vai comer isso daqui logo após o almoço, as refeições, vai ajudar na digestão dele, tem muitos benefícios, tá? Então, vamos lá, sem mais demoras, né, para a gente aprender como faz. O primeiro cuidado que a gente tem que ter quando a gente vai fazer uma conserva é com o vidro, tá? Ó, aqui está o meu vidro já esterilizado, ó, está em cima de um paninho, tá? Eu estou aqui, estou com o cabelo solto e tudo, estou fazendo de uma forma artesanal, na minha casa e tudo mais, mas o importante é você não estar com o anel, deixa eu até tirar esse aqui, tá? Quanto mais livre de contaminação tiver, melhor, por quê? Porque você vai estar fazendo uma comida que vai ficar dentro de um vidro, tá? Se você quer fazer para vender, aí você já tem que, tipo, higienizar toda a sua cozinha, deixar sem louça, sem nada, cobrir a cabeça, usar a luva, quanto menos contato, mais você vai ter uma conserva de boa qualidade, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Comprar um vidro. No Brasil, quando a gente vai fazer conserva, a gente vai numa loja de embalagem, compra o vidro e as tampas vêm todas separadas dentro de um saco. Por quê? Porque você está fazendo uma coisa para vender. Então, a partir do momento que você fecha, é igual o tampa de azeitona, de vidro de azeitona, essas coisas. Ela tem um vácuo, né? Então, você tampou, travou, a conserva vai ficar guardada ali, depois disso pode ficar uma conserva fora da geladeira, depois de fechado o vácuo aqui, por seis meses, tá? Então, por isso que você não pode reaproveitar vidros para fazer conserva. O vidro você até pode, depois de ferver, higienizar e tudo mais, mas a tampa não pode reaproveitar, tá? A não ser que você vai fazer em casa para comer rapidinho. Se eu for fazer para comer, você pode deixar na geladeira e comer em 15 dias tranquilamente, não pode deixar fora da geladeira daí. Eu comprei aqui esse vidro no Hakuen, que é tipo uma lojinha de 1,99, tá? Então, não é próprio para venda, é próprio para consumir em casa, a tampinha está decorada. Por dentro, ela tem uma vedação, que é uma borrachinha e tal. Então, o que eu fiz? Primeiro, você vai colocar... Eu vou tentar aqui me virar sozinha, porque hoje eu não estou com o cameraman aqui em casa. Então, eu vou tentar mostrar aqui para vocês, tá? Então, o que você vai fazer? Vai encher uma panela aí com água e vai colocar o vidro dentro da panela de uma forma que ele fique submerso, cheio de água, tá? Você vai colocar para ferver 20 minutos esse vidro na água. Vai tirar, deixar escorrer num prato com um paninho assim, tá? Deixa eu ver se está dando para ver. Num prato com um paninho. A tampa, você vai deixar de molho numa água, um litro de água com solução de uma colher aí de sopa de água sanitária, tá bom? Aí você vai deixar de molho lá. Deixa eu abaixar mais a câmera aqui, que daí agora nós vamos para outra parte aqui. Então, você vai deixar de molho. Deixa escorrer, deixa esfriar, com a boquinha virada, sem ficar enfiando a mão lá dentro do vidro. Feito isso, eu já vou ligar o meu fogo aqui e nós vamos para a base. O que é a base, gente? É o líquido que nós vamos colocar dentro do nosso conserva, que você pode fazer picles, tá? Essa base aqui, você pode usar para fazer o pepino na sua casa. Quem não tem o Goiá e no Brasil, outro país que tiver. Pode fazer, tipo, aquele mix, né? Tipo, couve-flor, cenoura, né? Então, você pode usar ela nessa parte, assim, de picles. Então, vamos usar conservantes naturais, tá? O que eu vou usar aqui, ó? 100ml de vinagre branco, claro. Aqui do Japão, ó, eu gosto de usar bastante esse daqui, que é o de arroz, que é o mais neutro que tem. Mas você pode usar qualquer vinagre, claro, de álcool, de vinho branco, de maçã. Só que daí, a partir do momento que você usa de alguma fruta, ele vai dar um saborzinho, tá, gente? Então, é melhor o mais neutro possível. Então, eu vou estar usando 100ml de vinagre, já coloquei ele na minha panelinha meia morninha, porque, para economizar o tempo, é andar mais rápido, tá? Como eu vou fazer para dois Goiás, eu vou colocar 300ml de água, tá? Água filtrada, água mineral aí, para dar uma fervidinha, tá? Vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, que eu estou usando açúcar de vinagre, de preferência, né? Quanto mais orgânico, mais. Mas, se você usar açúcar mascavo, vai escurecer um pouquinho. Então, é melhor usar ou demerara, ou açúcar branco cristal, quem não tem, tá? Vamos pôr lá para dissolver. 3 colheres de sopa de açúcar e 1 colher de sopa de sal, tá? Você vai botar ali para ferver. Assim que ele levantar a fervura, não vai precisar de ficar muito. Deixa eu pegar uma colher de pau aqui para a gente mexer. Gente, muito importante o negócio de colher de pau. Deixa eu pegar a minha outra aqui para mostrar para vocês. Colher de pau. Aquela que você mexe coisa salgada, só mexe coisa salgada. Aquela que você mexe coisa doce, ó, a minha está até escrito aí, pô. Só mexe coisa doce. Não mistura uma colher com a outra. Se você for fazer para vender, todos os utensílios, todas as coisas que você for usar para fazer conserva, deixe reservado só para fazer conserva. Não usa na mistureira da cozinha, não, tá? Então, eu vou colocar isso daqui, vamos lá, que deixa eu tentar mostrar para vocês lá na panela, tá? E vou mexer até o açúcar dissolver e vou deixar ele levantar a fervura. Levantou a fervura, eu vou desligar ele um pouquinho e vamos para a segunda parte, tá? Então, agora é a parte do goiá aqui. Deixa eu tentar baixar aqui para ver se vocês conseguem ver aqui. Agora vocês vão ver só o goiá aqui e não vão me ver mais. Vou tentar aqui ver minha barriga também. Então, como vocês vão fazer, ó, o goiá, fica assim que você limpa ele. Você tem que lavar ele, tá, gente? Ó, escovinha, tá? Ó, a escovinha que você usa para lavar legumes não é a mesma que você deixa ali para limpar a pia, tá bom? Então, aqui em casa eu tenho, ó, tenho duas escovinhas, ó. Essa escovinha é para limpar a pia que eu tenho, lavar a tábua, lavar as coisas. Essa escovinha é só para lavar frutas, legumes e verduras. Se você for fazer para vender, exclusivamente para as conservas, tá? Então, você vai lavar, o meu já está lavado, lavou com a escovinha bem limpinho. Depois você coloca um litro de água, cada um litro de água, uma colher de água sanitária e deixa de molho ali por uma hora, mais ou menos, tá? Depois enxagou bem. Então, o que você vai fazer? Você vai cortar aqui as extremidades, tá? Ele é igual um pepino mesmo, lá dentro está cheio de semente. Como eu vou fazer ele cortadinho em lâmina, eu vou cortar ele bem no meio. Já começou a ferver, levantou a fervura ali. Isso, vou desligar, tá, gente? Você tem que tirar essa semente aqui do meio, tá? Ó, vamos lá. Vem com a colherzinha, uma colherzinha de chá, né? E vai raspando sem quebrar, porque depois você vai precisar fatiar, né? Isso, vamos tirar. Ó, gente, o Goiá Onigaguri, né? Aqui tem outro nome que eles conhecem também. Ele é muito bom pra quem tem problemas digestivos, por causa do seu amargor aí. Ele ajuda aí na digestão, tá? Ele é muito bom pra quem tá com diabetes, né? Porque ele ajuda a diminuir as taxas aí de açúcar no sangue também. Ele é um anti-inflamatório poderosíssimo, muito bom, né? Então, quer dizer, quem tem isso daqui meio que aliado aí à sua alimentação, já tem uma prevenção a mais aí contra as infecções aí do dia a dia, né? Que a gente tem. Ele também previne contra o câncer, né? Então, ele é um alimento que se você tem aí ele sempre na sua alimentação, ele vai te ajudar e vai dar uma prevenção muito boa contra o câncer por sua capacidade aí anti-inflamatória, tá? Ele também tem vitamina A, B9, cálcio, potássio, fibra, além de fibra dietética, no caso, solúvel aí, né? Outra coisa, essa fruta aqui, esse legume, né? Ele é originário de Okinau, que é uma ilha que tem aqui no Japão. E lá as pessoas são conhecidas, né? São por viverem bastante. Tomara que meu marido viva bastante. As descendentes deles são tudo de Okinau, lá. São os japoneses mais da pele queimada, olhos maiores, né? Mais peludo, porque o japonês não tem pelo, né? Lá eles são mais peludinhos um pouco. E comem muito isso daqui. Então, como eu quero que fique inteiro e eu quero que fique al dente, agora eu vou cortar, tipo, o fatiado ele aqui, tá? Não tem segredo nenhum. Aí você vai medir mais ou menos, tá? Então, como a gente vai dar uma pré-ferventada ali naquela água, gente, então, não corta muito fino pra depois não ficar derretendo a sua conserva, né? Deixa eu ligar aqui de novo o fogo, já estou acabando de cortar, tá? Então, aqui, ó, tá? Vamos colocar lá na nossa panela, tá? Daqui a pouco eu mostro pra vocês, coloquei tudo na panela. O próximo passo aqui seria a cebola, tá? Eu vou utilizar a cebola. O que que eu fiz com a cebola, ó? Cortei ao meio e cortei tudo em pétalas, né? Tipo o Juliene, né? Que eles falam. Então, cortei tudo em pétalas, ó. Soltei. E vou colocar lá pra ferventar dentro da panela, dentro daquela base de água lá que nós fizemos, tá? Isto. Aqui também, deixa eu tirar aqui. Eu vou colocar alho, tá? Sempre quando você coloca alho, é importante, por quê? Porque dá um saborzinho todo especial. Cortei em lâmina também. Não é bom moer ou colocar muito picadinho. Por quê? Porque não é todo mundo que gosta de alho. E cebola também não é bom por muito picadinho. Não é todo mundo que gosta de cebola. Então, você tem que colocar para que fique, assim, de uma forma visível, né? Porque daí, quem quer comer só o goiá, pega o goiá. Quem quer comer um pedaço de alho, pega o pedaço de alho, né? Vamos colocar ali. Outra coisa que nós vamos usar para temperar aqui a nossa conserva são aqui, ó, sementinhas de mostarda. Quem não tiver, daí de ovo, tudo bem, não tem importância. Você encontra aí, tipo, no Yamaya, você encontra isso daqui, na loja de importado também, ó. Sementinha de mostarda. Vou colocar uma colher de sopa lá. E vamos encontrar o cominho em bolinhas, assim, sem sem pó, você encontra em mercados que vêm de produtos brasileiros ou até mesmo no mercado japonês também, tá? Vou colocar também uma colher de sopa de cominho, assim, de bolinha, tá? Vamos aqui balançar mais um pouquinho essa câmera, né? E vou mostrar lá para vocês, ó, tá vendo? Coloquei tudo na panela. Deixa eu virar aqui, só um minutinho, gente, para a gente tentar mostrar aqui para vocês, ó. Vamos misturar aqui na panela. Tudo lá naquela nossa base de vinagre, tá? Então, gente, tem que ferventar, tem que deixar tudo bonitinho, tá? Por quê? Se você não deixar o seu vidro bem esterilizado, tudo bem certinho esterilizado, você corre o risco de passar alguma bactéria para quem vai comer a sua conserva, né? Então, a principal, a pior aí, uma infecção alimentar é uma coisa terrível, né? Aqui no Japão não se brinca com isso. Quem vai fazer para vender, toma cuidado, porque, por causa de uma infecção, quando alguém passa por alguma infecção alimentar e você vai para o hospital, né? Todos os remédios aqui são registrados, fica seu nome, tudo lá. E se for uma infecção, você vai deixar, assim, já começou a borbulhar, você vai deixar por 10 minutinhos, tá? E se for uma infecção, né, alimentar que você tiver aqui no Japão, eles vão investigar para ver o que você comeu, entendeu? Então, eles vão investigando, vai chegando até chegar o que a pessoa comeu e se... Daqui eu já vi, tipo, estabelecimento e mercados, coisas assim, serem fechadas, porque a pessoa comeu, tipo, maionese, que geralmente os mercados vendem bedô, vendem as marmitas, deixa eu pôr aqui mais em cima. Então, eles têm um controle bem rígido, se você for fazer para vender, faça com bastante higiene, com bastante cuidado, tá? Para você depois não passar nenhuma infecção, nada para ninguém e nem para a sua família, que ninguém merece também deixar a família doente, né? Então, você vai dar aquela leve, aferventada aqui, 10 minutinhos. Como? Não dá, né? Senão, o nosso vídeo vai ficar muito longo. Então, eu vou desligar e vou mostrar para vocês como é que vocês vão fazer aqui com o vidro, tá? Deixa eu só pegar uma outra panela para mim mostrar. Opa, vou fazer um barulhinho aí um pouquinho, tá? Aqui, tem eu e dois homens, né? E nem sempre eles estão dispostos, assim, a colocar a louça certinha lá embaixo da pia, né? Eu arrumo, mas eles amontou. Então, gente, vamos lá. Ferventou, você vai desligar o fogo, até vou desligar aqui porque, só para demonstrar para vocês, deixou os 10 minutinhos lá ferventando, desliga o fogo, deixa esfriar completamente, ok? Esfriou completamente, vocês vão pôr no vidro, tá? Eu vou acabar de pôr aqui, vou até passar uma vunha quente para não dar aquele meio choque derrubinho ali. Então, eu vou pôr no vidro. Aí, o que você vai fazer? Ah, está todo friozinho. Ah, Lidia, não dá para pôr com a mão. Não, não coloca a mão, tá, gente? Nossa unha aí é meio... Tem bactérias também, né? Então, pega uma colher e vamos lá, tá? Deixa eu tentar abaixar aqui para vocês conseguirem ver. para não ficar dúvida. Abaixar um pouquinho aqui, acho que dá para vocês verem. Então, o que vocês vão fazer, tá, gente? Ó, vão colocar com uma colher dentro do vidro de vocês, tudo arrumadinho, tudo certinho, tá? Só para demonstrar. Vamos fazer com a colher. Nunca você deve encher o vidro até na boca, tá? Porque, às vezes, pode ser que se expanda um pouco, que fermente um pouco e depois só a tampa aí pode querer explodir. Então, você vai colocar um pouquinho para baixo e todo o legume, tudo que você for fazer, tem que ficar embaixo do líquido. Se o líquido que sobrou aqui na panela não for suficiente para cobrir a sua conserva, você completa com um pouquinho de vinagre, tá bom? Mas não deixa nenhum legume para cima e deixa coberto, tá bom? Depois de feito isso, vamos arrumar aqui a câmera de novo. Você fez tudo frio, deixa eu voltar aqui, tá, gente? Isso não vai atrapalhar a minha conserva. O que você vai fazer? Eu vou demonstrar com o vidro que já está fechado, deixa eu pôr para cá. Você vai tampar seu vidro, vai pegar um paninho desse, dobrar, colocar dentro de uma panela, tá, ó? Você vai colocar dentro de uma panela, vai encher de água a panela, vai tampar o seu vidro com a tampa, bem fechadinho, como ele tem a borrachinha, tá? Você vai colocar aqui de volta, aqui, ó, dentro da panela de novo, ó, tá? Vai cobrir de água, e esse paninho embaixo é para lá, porque vai borbulhar, então vai ficar batendo o vidro. Então, o paninho embaixo aqui, ó, gente, é para não ficar batendo, quebrar o vidro lá. Então, você vai pôr o seu vidro aqui dentro, encher de água, que isso daqui vai dar uma, vai dar 100% aí de garantia na sua conserva, tá? Então, você enche ele de água e vai deixar ferver por 20 minutos o vidro tampado ali dentro. Depois você deixa esfriar sozinho, totalmente, aí tua conserva está pronta. Se você usou os vidros de vedar a rosca lá, que veda, né, que são próprios para fazer conserva, essa conserva vai durar 6 meses fora da geladeira. Se não, você fez para comer em casa também. Enquanto ninguém abrir, ele pode ficar ali fora da geladeira por uns 3 meses, tá? Se ninguém abrir. Começou a abrir, começou a comer, põe na geladeira. Não põe na porta da geladeira, porque a porta da geladeira é um lugar que não segura a temperatura e toda hora a gente abre, estraga tudo mais rápido, tá, gente? Também tem que ficar ligado no ato do que a gente coloca na porta da geladeira. dentro da geladeira você vai guardar e você vai consumir em 15 dias depois de aberto, ok? Espero que vocês tenham gostado dessa dica, que vocês façam conservas aí para vender, façam picles aí para vender. Aproveite a época do Goiá, armazene Goiá aí para você ter por uns 6 meses na sua casa e viva com alegria, viva com saúde, né? Nutralimentação é isso, né? A saúde, aproveitar a época, aproveitar as estações e comer bem e ser feliz. Grande beijo a todos, matanê, bye bye! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.